Os meus pacientes são mega fãs do Nutri, eu acho que sempre que eu digo a alguém no final de uma consulta ou ao meio de uma consulta que vai ter uma aplicação que lhe permite fazer registro de imensas informações, que permite ter um diário alimentar que me vai dar esta informação e que me permite repescá-lo sempre que necessário, que permite registrar água, atividade física, etc, sem ter 300 aplicações no telefone, eles ficam sempre extremamente contentes. O meu nome é Ana Magalhães Freira, sou nutricionista e utilizo o Nutri desde 2016 porque em 2015, durante o meu primeiro ano de trabalho, descobri que era extremamente difícil acompanhar as pessoas sem ter um tempo de consulta adequado, sem ter uma base adequada para trabalhar com elas, mas muito porque faltava aquela parte do acompanhamento. Logo nas primeiras consultas a diferença foi que consegui fazer plenos 200% personalizados, mais personalizados não poderiam ser em relação àquilo que fazia antes. Para todo o paciente que me dizia, esquece-me de beber água, não faço as minhas refeições porque estou ao meio de uma reunião e esquece-me de as fazer, não consigo andar com o pleno alimentar atrás de mim, tenho vergonha de ter um pleno alimentar enquanto estou à frente das outras pessoas, ter a aplicação foi incrível. O ponto principal é a questão dos diários alimentares. Isto para mim veio revolucionar a forma como eu vou trabalhando com os meus pacientes. Muitos pacientes utilizavam aplicações de contagem de calorias e enviavam-me os prints depois ou faziam um diário de uma forma descrita e enviavam-me no final do dia. Eu tinha imenso conhecimento para validar, super difícil de destacar quando as coisas estavam a correr mal e muito difícil de identificar quem era o paciente que mais precisava da minha ajuda naquele momento. Com o sistema de cores é incrível. Eu sei exatamente quem está a atingir os seus objetivos, quem não está e a quem é que eu tenho de dar feedback de uma forma um bocadinho mais diferenciada. Isto tem feito com que realmente os nossos objetivos tenham vindo a ser cumpridos de forma mais rápida, mais fácil, tanto para mim como para o paciente. As consultas normalmente são de 4 em 4 semanas, mas há todo um mês ali pelo caminho para que as coisas tenham de ser muitas vezes readaptadas. De uma forma muito fácil, a pessoa envia-me uma mensagem pela aplicação e com este feedback eu altero e envio diretamente. No mesmo momento a pessoa tem o plano alimentar novo, alterado e consegue a partir daquele momento começar a cumprir. A nutrição não é um processo estático, é uma alteração de um estilo de vida muito grande e que de facto implica que haja um acompanhamento um bocadinho mais continuado e que não seja só, ok, fácil, tive uma consulta e daqui a um mês reavaliei, correu o banho, correu o banho, não correu o banho, vamos junto. Eu recomendo a 200% o nútrio e para mim existe um ano antes do nútrio e um ano depois do nútrio. Tenho a perfeita noção que os meus pacientes estão muito melhor acompanhados neste momento, que têm um acompanhamento que merecem e é realmente isto que eu pretendo em termos da minha atuação profissional.